E agora a parada, a segunda parada do dia, a segunda parada? A segunda parada. Nossa, não sei. Já estamos perdidos aqui na quantidade de paradas. Ali é o arco, não sei se é o arco do triunfo, que nem o da França, porque tem o arco do triunfo que é na França. E chegamos no Coliseu. Grande, hein? Não sei se é o arco do triunfo. 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 Estamos chegando na arena, que é a parte de dentro um pouquinho. A gente mostrou algumas imagens já do museu e tal, de algumas peças antigas, na verdade. Chegamos na parte de baixo do coliseu, essa daqui era os subterrâneos, os turins onde os gladiadores ficaram. Estávamos lá em cima, bem naquela parte lá, e essa daqui é a parte de baixo. Bom, galera, outra coisa que a gente precisa falar, comprar bilhete em boa antecedência, vale a pena, porque você fura a fila, digamos assim, você não tem que ficar esperando lá do lado de fora. Então, você sempre lembra de comprar antes no site, você paga 2 euros a mais, por vezes 4, mas vale a pena. Ainda mais nesse calor, o pessoal fica parado no sol, tem uns ventiladorzinhos, mas sem chance. Outra coisa, tomar muito cuidado, porque eu comprei um bilhete que era para fazer a visita do coliseu, mais arena, porém, eles não deixam explicado bem no site, que com esse bilhete aqui, você tem que ser um guia ou você tem que ter um guia particular, não precisa ser em grupo. E legal que a mulher daqui falou assim, ela bateu o olho e já falou, ah não, não, não é. E ela falou, ah, acontece sempre, infelizmente, eles não fizeram nada para mudar. E no site está realmente, não está explicado. Está bem confuso, fala assim, é uma guia, é uma visita que você vai fazer, mas você tem que mostrar que você é guia, se você não é guia, então você não pode fazer. Ou você faz a visita com, ou você faz a visita com um grupo, certo? Aqui tem água potável para todo mundo, isso é muito legal. A gente está com a nossa garrafinha e aí você pega a sua aguinha. Tem vários bebedores aqui dentro do coliseu e em Roma também, espalhados. A gente só não sabe se os outros lugares de Roma também é, mas aqui dentro a gente viu a plaquinha que é. Então, vamos lá. E aí